Trigésimo entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul, aqui na WebTV Eco da tradição. Agora eu vou conversar com o representante da categoria Piafa Roupilha, lá da 6ª região tradicionalista. Ele que vem da cidade de Rio Grande, CTG Mate Amargo, Gabriel Nunes Maia Tim. Gabriel, tudo bem? Como é que foi a tua preparação? Conta aí pro pessoal de casa como é que foi essa preparação pra chegar até o entreveiro. É, minha preparação foi muito puxada, foi eu e minha mãe estudando muito. E é assim, uma coisa muito boa, porque quando tu tá estudando, tu pensa, ah, será que precisa lá quando chega aqui, tu vê que precisa mesmo e que vale a pena estudar. E que esse apoio da mãe, dos pais, dos amigos é fundamental pra poder chegar até aqui, né? Precisa muito, tem isso, tem muito apoio, ajuda e dedicação. Pô, legal. O que que você vai levar pros seus amigos lá da 6ª região, lá pra cidade do Rio Grande? A experiência de ter participado de um entreveiro a nível estadual? É, eu vou contar pra eles como é que foi, vou mostrar a gravação. E eu falo pra eles que se eles quiserem participar de um CTG, é isso que é assim. E eu vou mostrar pra eles, vão ver, e vou mostrar pra eles que é uma coisa legal, que é uma coisa legal cultuar as nossas tradições. E faz muita amizade também, né? É muita amizade, é muito legal estar aqui, tanto que eu já tô com uma amizade com outros piados, que eu nem conhecia eles, nem sabia que eles existiam, mas na prova de escrita a gente conversou e agora a gente tá amigos. Legal, esse é o principal legado aqui do entreveiro, as amizades que o pessoal faz de todos os cantos do Rio Grande do Sul. E falando em cantos do Rio Grande do Sul, tu vem lá da 6ª região, Rio Grande, muitas pessoas não puderam estar aqui te acompanhando, mas que mensagem você deixa aí pra elas que estão lá torcendo, amigos e familiares? É, quem tá torcendo, muito obrigado, quem também não tá torcendo. E tá muito legal, deve tá legal também assistir. E é isso, uma coisa bem legal e... Bom, essa torcida do pessoal é importante, né? Pra dar mais força ainda de continuar. É, pra dar uma força, dar uma coisa no período, assim, de fazer as coisas básicas. Legal, então, obrigado, sucesso aí, Gabriel, no entreveiro. Conversei com o representante na categoria Piafa Rufília, da 6ª região tradicionalista. 30º entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul, aqui na WebTV, Eco da Tradição.